Eu vou te viciar nesse solim, concentra pra sentar devagar e Tá louca, tá doida, tá doida, tá louca, tá louca, tá doida, tá doida, tá louca Tá viciada em sentar com a bunda, toma que toma que toma, gravei nas alturas Tá viciada em sentar com a bunda, toma que toma que toma, gravei nas alturas Atenção, no chão, no chão, cola a palma da mão no chão No chão, no chão, cola a palma da mão no chão No chão, no chão, cola a palma da mão no chão E vai no chão Meu bem, pra tu eu sou problema, acabo contigo e você gosta nesse esquema E eu te canso, canso, e o mundo se acabando, e eu te canso, canso, e o mundo se acabando Tá doida, tá louca, tá louca, tá doida, tá doida, tá louca Tá viciada em sentar com a bunda, toma que toma que toma, gravei nas alturas Tá viciada em sentar com a bunda, toma que toma que toma, gravei nas alturas Atenção, no chão, no chão, cola a palma da mão no chão No chão, no chão, cola a palma da mão no chão No chão, no chão, cola a palma da mão no chão No chão, leva o chão Renan Pitanga Vai! Transcrição e Legendas Pedro Negri